Chegou o grande momento de colocar a Aninha na água Fala galera, beleza? Aqui é o Enaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amigos, como vocês podem ver, eu tô começando esse vídeo em um lugar completamente diferente dos lugares que eu geralmente começo os meus vídeos Porque sim, eu estou no meio da rua E sim, estou usando uma luz de um poste pra me iluminar pra eu conseguir começar esse vídeo A minha namorada acabou de sair naquela direção pra ir na academia aqui do condomínio Malhar Quando ela voltar aqui pra Hello House, ela com certeza vai voltar com muito sono e já vai voltar e cair na cama e dormir Vai só tomar um banho e cair na cama e dormir, com certeza E é justamente isso que eu preciso Eu preciso que ela chegue na cama e durma muito rápido pra ela não perceber o que nós vamos fazer no vídeo de hoje Bom, eu vou sair aqui da rua, eu tava aqui na rua só mesmo pra ver se ela de fato tinha ido na academia Pra ver se ela não ia voltar, pra ver se ela não tinha esquecido nada Eu posso voltar lá pra dentro pra explicar melhor o que eu tô querendo fazer com ela nesse vídeo Bom galera, agora sim eu posso explicar pra vocês de fato o que eu tô querendo fazer nesse vídeo Como muitos de vocês que estão acompanhando os vídeos aqui na nossa Hello House de praia já sabem Nós estamos gravando muitos vídeos com este colchão inflável aqui Vou aproveitar o tempo que a Aninha foi na academia, vou chamar alguns dos meninos pra ver se eles me ajudam E vou substituir a cama que a Aninha tá dormindo por este colchão inflável Vou colocar fronha, vou colocar cobertor, vou colocar o travesseiro, tudo bonitinho pra ela dormir e não perceber E amanhã cedinho, antes dela acordar, eu vou pegar esse colchão e vou acordar ela de uma forma que ela jamais vai esquecer E assim galera, a Aninha é uma das pessoas que tem o sono mais pesado que eu conheço Dificilmente ela vai acordar Antes de eu chamar os meninos pra me ajudarem a fazer essa troca de colchão Eu já queria pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like nesse vídeo que é muito importante Vamos tentar bater 100 mil likes nesse vídeo Porque mano, vocês vivem me pedindo vídeo de trollagem Vocês vivem me pedindo vídeo de pegadinha Então mano, tá aqui um vídeo de uma super trollagem que eu tô fazendo com a minha namorada Então merece o like Se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo Eu posto dois vídeos por dia aqui no canal pra vocês Me siga também no meu Instagram, fechou? Vou levar esse colchão lá pra cima e vou ver se eu chamo alguém pra me ajudar a fazer essa troca Que não vai ser fácil fazer isso sozinho Deixa eu ver esse alguém aqui pra me ajudar que eu tenho pouco tempo antes da Aninha voltar Opa! Três pessoas fortes pra me ajudar Quem de vocês tá mais à toa agora? Biel, vem você Que? É ué Eu não estava à toa, eu estava ouvindo música Então você estava à toa E sempre quem aponta é a pessoa que está mais à toa Mas aqui, eu preciso que seja rápido, mano Porque eu tenho pouco tempo Porque se a Aninha chegar aqui vai estragar a minha ideia Eu preciso que você me ajude a trocar o colchão do quarto que a Aninha tá dormindo Pelo colchão inflável Não tem força nem pra isso, não Ai, mas você vai conseguir me ajudar Eu estou cansado Só vem, Biel, a gente tem pouco tempo Bora, bora, bora Mas como é que eu vou... Eu tô canegando a câmera Ai, Biel, eu não te chamei pra você ficar de moleza É que tá chovendo, eu não posso molhar a câmera, né? Vai logo, Biel, vai logo Bora, bora, bora Pra que isso, Renaldo? Eu não tô entendendo nada Mano, você não precisa entender uma trollagem Eu só preciso trocar os colchões Mas pra que um colchão de ar? Vai ser a mesma coisa Não vai não, Biel Porque esse colchão a gente pode colocar na água amanhã Pega ele aí, vai Acho que a gente precisa de mais homens fortes, né? Chama lá o Guilherme, meu, Breno, rápido Vai ter que ser rápido Vai Oi, Biel Repara, vai entrar com a trolley O que foi? Só me ajuda, Breno Não fala nada Meu Deus do céu Você tá desarrumando tudo Ó, eu preciso levar esse colchão pra um lugar que a Aninha não vai vir Pode ficar no seu quarto essa noite? Mas eu quero dormir lá Vocês dormem nesse colchão Um colchão maior ainda O colchão é confortável Então ele é meu Vai, Biel Ajuda aqui o colchão pra pensar Não, eu não vou dormir nele, Breno Eu vou dormir só Você dorme nas duas camas, Biel A gente tem pouco tempo, cara Vai logo Bora, Breno Bora, Biel Não tá fazendo nada, Biel Eu tô gravando Só não deixa a Aninha entrar aqui essa noite Eu vou precisar da Fran aqui do colchão Deixa o colchão aí Não deixa ela ver Agora eu preciso pegar esse colchão aqui Mas vai reparar essa abundância de diferença? A Aninha dorme como uma pedra Olha a diferença, Biel Ela não vai nem perceber, Biel Pelo amor de Deus Olha aqui, uma cama de casal Tá igualzinho Mano, não dá nem pra ver diferença não Tomara que ela não veja mesmo São duas franhas em uma, você tá vendo, né? Coloca essa primeira Que é a duas Essas duas lá E a gente tem que abraçar O primeiro já foi Coloca aqui também A cama sempre fica meio desorganizada Então assim tá bom Bom, a gente já substituiu a cama Então agora, mano A trolagem já tá no ponto É só torcer pra Aninha realmente não perceber Que a gente fez essa troca Porque quando a Aninha dorme nesse colchão Nós vamos acordar ela de uma forma que ela nunca viu Ela dormiu a pé Ela não vai perceber nada Nossa, tô caindo de sono Será que amanhã um de tempo vai dar uns seis dias pra gravar, viu? Ah, que horas? Seis e meia São sério que seis e meia? Ah, olha aí, velho Mamãe, a gente vai gravar primeiro aquele desafio da vida E depois o desafio da bola, tá? Ok, você vai estar nos dois O que é aquilo da bola? É, aquele que a gente vai pegar a bola gigante Ah, tá Então põe despertador aí Não põe despertador não Tá Bom, galera Já é outro dia Mano, eu coloquei o celular pra despertar bem cedinho Pra não correr risco da Aninha acordar Geralmente ela acorda, tipo, onze horas da manhã E agora são o quê? Sete? Tá bem cedo, mano Tá bem cedo, mano Eu tive que acordar essa galera toda pra me ajudar Porque eu sozinho não ia conseguir A gente precisa pegar o colchão inflado Que eu coloquei no quarto da Aninha ontem Tirar ele, carregar ele com a Aninha dormindo Ela não pode acordar Então a gente não pode fazer barulho Não podemos fazer movimentos bruxos E levar ela até a praia A ideia é colocar o colchão no mar Pra ela acordar com as ondas batendo na canela Ela não vai entender absolutamente nada Eu vou tá lá, assim, pra ajudar vocês Mas eu não vou colaborar muito na força do colchão Porque eu não tenho habilidade Ah, mas vai Ah, mas vai Porque a gente precisa de quatro pessoas pra carregar Porque o colchão tem quatro quinas Ah, eu fico lá com a mão pra cima Então a gente precisa de quatro quinas Ah, meu amor Então eu não falei Ah, eu não preciso precisar de quatro quinas Ah, eu tô falando 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galera, estamos chegando agora na praia. A Aninha ainda, olha só, nem sinal de acordar. Ela realmente está sendo muito pesada. E sempre que a gente tem que passar por escada, coisa assim, é bem difícil. Mas está dando certo. Acho que vai dar certo a nossa trollagem. Chegou o grande momento de colocar a Aninha na água. Mano, eu não sei se havia uma onda de cara a fazer ela acordar, mas chegou a hora. Bora, bora. Vamos lá. O que é isso? Eu estou toda enxergada. A Adenaldo, o que você fez? A Adenaldo, o que você fez? O que você fez? Vira ela, Biel. Vira ela, Biel. Vira, vira. 3, 2, 1. O que vocês fizeram isso? O que vocês fizeram isso, gente? O que vocês fizeram isso? O que vocês fizeram isso? Como? Ué, isso aqui é um sono pesado. Não estou pesado a ponto de chegar até aqui. A gente decidiu te acordar de uma forma diferente. Com a Adenaldo. Essa vista, Aninha. Sei lá, eu acho que eu tô sonhando até agora. Pô, meus amigos, nem eu tô acreditando que a gente conseguiu acordar indo no mar. Aninha, como é que você não acordou, véi? Eu não tô entendendo, eu tô tentando lembrar, eu tava aqui na praia já. Aninha, escuta, essa trilagem começou ontem. Eu troquei o nosso colchão, que é de algodão, pelo colchão infalho, antes de você chegar da academia. Esperei você dormir, nós dormimos a noite inteira nesse colchão, coloquei a franha pra você não perceber. E eu acordei hoje bem cedinho, antes de você levantar. Pronto, então, ok, são umas 6 horas da manhã? Não, são umas 8, 8? 8 horas? É, eu costumo acordar meio dia, mas eu tô... Não, gente, sério, tem trilagem, tem trilagem, mas me acordar no meio do oceano? Aninha, eu já vi muita gente com sono pesado, mas igual você, nunca vi. Não, eu realmente, é, agora eu tô preocupada comigo durante o meu sono, sabe? Porque se vocês fizeram isso comigo, tipo, meu Deus, eu vou me vingar. Eu não sei como eu vou me vingar. Eu não consigo imaginar numa trollagem pior do que essa e mais elaborada. Mas eu não sei, eu vou pensar. Essa do colchão foi mais de boa do que quando eu joguei slime com você? Enaldo, eu achei que eu tava ficando doida. Você dorme na cama, acorda no mar, acha que eu tava soltando. Não, vai ter volta, vai ter volta. Mas vai ter volta com o Enaldo, que essa ideia foi toda dele. Ai, que é a ideia foi da Luísa. A Luísa só veio ajudar porque precisava de 4 pessoas pra equilibrar o colchão. Achei que você era minha amiga. Meu celular. Ben, eu não tenho certeza se eu tirei meu celular do bolso. Mas você dorme com o celular no bolso? Uai, eu dormo com o celular no bolso. Será que eu tirei? Não, mas eu tirei de... Enaldo, vãs, meu celular estava no meu bolso. Não, não, não é, calma. A gente tirou tudo da culpa. Não, a gente vai ficar do celular. Aninha. Ela vai ficar só o celular do quarto. Sim, eu vou ficar do seu quarto. A gente tirou tudo. Bom, a Luísa lembrou de tirar o celular dela sim, então. Ela não perdeu o celular, ela ficou no quarto. Mas, enfim, galera, deu certo essa nossa trollagem muito louca de acordar no meio do mar. Se vocês gostaram do vídeo, já sabe, né? Explode o like pra eu trazer mais trollagens com a minha namorada. Pra eu trazer mais trollagens com a galera da Elo. Se inscreva no canal se você não for inscrito pra você não perder nenhum vídeo. Me siga também em todas as sociais. Tem Instagram, TikTok, Twitter. Me siga indo pra gente ter um contato mais direto. E agora, galera, vamos voltar com esse colchão aqui lá pra casa. Porque não foi fácil trazer ele. Agora, pelo menos, a gente tem a Aninha também pra ajudar a gente a carregar. E é isso, galera. O canal da galera da Elo tá tudo aqui na descrição pra vocês conferirem. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... BÁ! E aí E aí E aí Se inscreva no canal